Começando mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para a primeira informação. As meninas de aço pelo Brasileirão Sub-17 perderam para o Grêmio por 1x0 lá em BH pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 em BH na Arena Morro das Pedras nesta terça-feira. O gol foi marcado por um cobrancel pênalti e a próxima partida do Bahia da equipe feminina será contra o Corinthians às duas da tarde na próxima quinta-feira dia 16. Outra informação importante sobre o Sidão, o Sidney, atleta da base do Bahia que está no Mundial, na seleção brasileira, no Mundial Sub-17. O Campeonato 18 foi titular mais uma vez, vê se destacando. O Brasil venceu por 9x0 a seleção da Nova Caledônia. E o Sidney foi destaque, como pontuou bem aqui o Bahia e a página FBI Bahia City. 59 minutos jogados, 1 assistência, 41 passes certos de 42 executados, quase 100% de aproveitamento nos passes, 7 passes decisivos, 100% dos duelos ganhos no chão, 2 interceptações e nenhum drible sofrido. Nota só faz score de 8.1. Ele que vem muito bem, se destacando bastante nas últimas partidas. Programação semanal do Bahia. Mas antes de complementar essa informação, peço seu apoio rumo aos 43 mil inscritos. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Seria muito bacana contar com você como novo integrante da família SCB TV. Deixa o like antecipado e fortaleça o nosso projeto se está curtindo esse conteúdo. O Bahia teve folga no dia de hoje e no dia de ontem. Quarta-feira irá se reapresentar às 10 horas da manhã, lá no CT Evaristo de Macedo, onde fará algumas sessões de treinos. Quinta, sexta e sábado, sessões às 10 horas da manhã. Domingo tem folga e aí, segunda-feira, o Bahia se representa às 10 da manhã, semana da partida contra a equipe do Corinthians, que teve o seu jogo, o seu dia da partida, modificado. Será no dia 24 do 11, uma sexta-feira, às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena. O jogo seria no sábado, às 18h30 ou 19h, se não me engano. Acabou sendo modificado, segundo o Bahia. A situação é que a detentora dos direitos, a entidade, disse que é um ajuste na grade de transmissão da Globo, responsável pela solicitação. O Bahia foi consultado, segundo informações de colegas da imprensa, e acho que, enfim, concordou por conta disso, já que vai ganhar um dia de treino em relação à partida contra a equipe do São Paulo, na outra rodada. Seleção da semana com o Biel e Canu, jogadores do Bahia aparecendo em relação a pontuações elevadas na rodada atual. Apesar do empate, eles se destacaram em relação à pontuação. A gente sabe que os números, às vezes, não condizem com a realidade, né? O Canu falhou no gol da equipe do Atlético. Ele e o Luciano Juba não conseguiram cortar o cabeceio do pequeno Canobi na área. Um gol que realmente é inaceitável. A gente viu que o Senna estava bastante irritado e abatido na coletiva pós-jogo. Falando em Brasileirão, o Samuel Venâncio trouxe aqui uma situação importante. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, lembrar você que o STJD será responsável pelo julgamento em relação à invasão de campo de Curitiba e Cruzeiro na última rodada, cenas lamentáveis, lá na Vila Capanema, no Dorival de Brito, em Curitiba. E a situação é a seguinte, eles não vão perder pontos, ao contrário do que vem sendo veiculado pela imprensa em muitos momentos, de forma até errada e, enfim, falsa, de que Cruzeiro e Curitiba serão rebaixadas de antemão. Esqueçam isso, gente. Isso não vai acontecer. A revelação do Ronaldo é que a denúncia envolvendo Curitiba e Cruzeiro será baseada no artigo 213 do SBJD, de 1 a 10 jogos de perda de mando de campo e multa, no caso, de até R$ 100 mil. Portanto, nada de perda de ponto. Terá o pedido ainda de suspensão preventiva. Então, essa é a situação aqui que o Samuel Venâncio trouxe. Ele que cobre a equipe do Cruzeiro. Inclusive, um abraço para ele. Nascido para vencer. Falar um pouquinho sobre a história do Bahia nunca é demais. Afinal, nesse momento aí que o rival tem a sua ascensão maior da história, com o título nacional a bater na porta, se eu não me engano, no dia de hoje eles podem concretizar esse título. Eu acho que, assim, algumas coisas, alguns discursos, eles são fantasiosos, são realmente desmerecedores em relação à história do Bahia e tem muito torcedor do Bahia caindo na pilha. Eu não quero muito entrar nesse mérito, não, porque o Bahia briga para não cair nesse momento. E nós temos que focar no tricolor de aço, sem comparações nesse momento, principalmente com o Vitória, né, cara? Acho que não tem nem que entrar nessa situação, nesse joguinho da galera. Deixa os caras comemorarem o título deles, o acesso. E vamos focar em apoiar o Bahia, criticar e apoiar nesse momento de dificuldade em relação à Série A do Brasileirão, afinal, é a nossa realidade nesse momento, a Série A do Quebrado Brasileiro. Então, como o perfil Noite de Copa aqui resumiu bastante a história do clube, o maior do Nordeste é o Bahia, o maior clube da região é o Bahia, com títulos mais importantes, participações mais importantes, e é claro, a história mais bonita do Nordeste em relação à instituição futebolística. Falando sobre situações que nos deixam putos da vida, o perfil FBA Bahia, a gente trouxe aqui um resumo muito importante. Curiosidade, inclusive de muitos torcedores do Bahia em relação a isso, sobre a quantidade de gols sofridos do Bahia ao final dos jogos. Se em outros momentos a gente ficava na expectativa de que o Bahia remetesse a Raul Dinei, em muitos momentos, em relação aos gols no finalzinho, esse ano tem sido jogos que o Bahia vem sofrendo muitos gols no final da partida. Bahia e Atlético, gol depois dos 40 minutos, assim como o Bahia e Cuiabá, assim como o Cruzeiro e Bahia, assim como o Bahia e Santos, assim como o Bahia e Grêmio, assim como o Inter e Bahia, assim como o Bahia e Santos, lá na Copa do Brasil, e Bahia e Grêmio também. Como explicar essa quantidade de gols sofridos no final? Isso seria a falta de atenção da zaga no final do jogo? Não só isso da zaga, mas de um complemento do sistema defensivo, do meio campo, do ataque do Bahia. E a gente vai aqui também bater na tecla em relação ao nosso plantel, cara. Nosso plantel é muito irregular. O Bahia não tem um elenco ruim. Longe disso, é um elenco irregular, com muitas peças que não são úteis e que não vêm sendo nem relacionadas. Jogadores que nem aparecem mais no Bahia. Cittadini, por exemplo, contratado por dois anos para ser o reserva imediato de Cauli, com o Senni só jogou em duas oportunidades. E só atuou por seis minutos. Em menos de dez minutos, com o Senni no Bahia. Apenas contra a Coritiba e contra a Fluminense, entrando nos acréscimos. Então, o Bahia, em muitos momentos, além do desgaste físico, peca em relação à montagem de seu elenco, que é irregular, que não consegue manter o nível em relação à segunda etapa. Não só na parte física, na parte mental e na parte de eficácia. Mas é muito complicado a gente depender de certos jogadores no banco de reservas que entram e não conseguem mudar. Não conseguem trazer a modificação em relação aos cenários da partida. Por exemplo, hoje, eu vou dar o exemplo da partida passada contra o Atlético. Mingote e Diego Rosa não apareceram. Jogadores que são contratados do Bahia, um por empréstimo, outro em definitivo. Cidadinho não joga. Patrick Verão não aparece. Enfim, jogadores que não recebem minutagem, que estão no plantel aí e não aparecem nos jogos. Marcos Vitor apareceu em pouquíssimas oportunidades. Contra o Grêmio, por exemplo, apareceu no finalzinho do jogo. Gabriel Xavier trouxe a polêmica. Raul Gustavo machucado. Enfim, Rian, que renovou seu contrato até ano que vem, se eu não me engano. Até o final do ano que vem, foram por dois anos, não me lembro agora. Cara, o cara é renovação com o próprio Canu, que renovou, não esperava nem terminar o ano, que pra mim é um motivo de crítica em relação à incompetência de quem gera o Bahia hoje, de seu Carlos Santoro. renovar o contrato de um Canu que, apesar de ter em alguns momentos não enganado, não vou dizer que ele enganou, mas que não é um zagueiro que eu vejo no Bahia como a solução dos problemas na zaga. Vitor Hugo, uma decepção no ano, talvez os melhores nomes sejam os garotos Gabriel Xavier e Marcos Vitor. Então, há sim uma irregularidade nesse plantel do Bahia que precisa ser ajustada. torço pra que permaneça na Série A, todos nós torcemos, mas ano que vem precisa ser revista esse planejamento em relação à montagem de elenco, cara. E pede-se a serem mandadas embora. Essa que é a realidade. Mas enfim, é isso. Esse foi o conteúdo, se curtiram, inscreva-se no canal e ativem todas as notificações, deixem um like e, é claro, um comentário em relação ao que foi abordado. Já, já, estarei no canal da Lino Senna. Esse vídeo sai daqui a pouco em seis horas praticamente. Eu espero que você tenha curtido. Um abraço. E eu fui.